ai que sono eu acho que vou fazer o que eu acho que vou fazer um cafezinho vamos aproveitar um pouco o dia hoje vamos dar um faleizinho né escovar o dente né primeiro é escovar o dente falando isso cadê a Liza? levantou mais cedo? ela sempre levanta mais cedo Liza cadê você? tá fazendo o que? ai eu tava comendo cereal, cadê você? eu tô descendo agora mas ele levantou mais cedo fazendo cereal? ai eu não consegui dormir ontem a noite porque eu queria comer cereal entendi opa tá bom eu atendo tá tá indo de pijama ok eu vou lá trocar de roupa tá deixa eu ver quem é oi prazer eu tô emocionada eu vou ser incrível eu amo laranja e porque você ama também e e você nem é tão bom como que é seu nome? prazer eu não tenho fã não tá é tu quer tirar uma foto comigo? eu quero tirar uma foto com você eu quero fazer tudo com você tá bom hoje nozinho você tem carregador? tenho amigo pode pegar tá ali em cima desde quando você chegou lá a gente atendeu? você dormiu na minha casa e eu não sabia eu dormi na piscina Sanzinho, trouxe uma boia de Flamengo eu posso dormir na sua casa também com licença não, não não, 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 errei é a casa do meu amigo oi garota vem cá, vem cá, vem cá eu não sei com ele, não com você, licença ai Sanzinho, você tá perfeito, maravilhoso ai eu só gosta Kati, deixa eu tirar foto com ela, vem cá, vamos tirar foto tá X pronto nossa, ela era muito boa tchau, foi um prazer te conhecer, tá bom Marinha? não, eu não vou embora não, é que, é que tchau, eu preciso ir, eu tô ocupado ai pronto, pronto, agora vê que você pode, é cá é, como é que é? fã número um fã número um ah, oh, oh, deu ruim tá bom, tá bom, vou fazer o seguinte, será que você é minha fã número um? é, tem que provar que você é minha fã número um, né? eu provo, eu sei que você usa lentes, então eu comprei as minhas lentes na minha cológia como assim, você usa lentes também? tá vendo? eu comprei as minhas lentes que você ela usa lentes, ela comprou a mesma lente que eu uso, realmente eu sei, eu tenho namorada, mas isso é um problema eu sei, bacate ela tá, tá bom tá, tá bom tá, tá bom tem comida pra você comer ali, pode ficar à vontade, tá bom, amigo? tá bom, olha, é o seguinte isso, boa, tira o jaleco fica bem melhor você assim, fica mais bonita assim, tá bom? tá bom tá bom, eu não posso elogiar não, 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 não dá pra te elogiar olha, tá, você é minha fã número um, percebi você montou até uma plaquinha de fã número um só que é bom, tá bom, olha é, o problema é que eu tenho namorada ah, tudo bem tem mais alguma coisa que prove que você é fã número um? além de ter meu jaleco, eu não sei onde você comprou meu jaleco o que ela vai fazer? opa, é esse aqui ninguém pode saber, viu? tira isso olha não, não coloca não, não, não ô, Maria eu te dou um abraço, você para não, não, não vou te dar um abraço olha, olha, tem um biscoito olha ei, 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 para com isso essas fotos aqui é muito antiga, você não pode colocar ei, para com isso não, não é que assim crush bacate você não tá, querida calma, calma, calma eu não tenho crush, querida é uma amiga amiga do bacate, né amiga do bacate porque que ela tá correndo é é o que? eu tenho um presente tão bonito pra você eu sei que você gosta do fantasminha olha isso é, eu gostei eu também gosto além disso eu também tenho um brinquedo da gente ó eu tenho um brinquedo eu tenho um brinquedo da gente se casando não, coloca essas fotos olha, essas fotos aqui ninguém pode saber porque tem foto que não pode ser vista, entendeu? olha, é o seguinte tá, eu gostei muito dos presentes eu vou calma, calma muito obrigada por ter colocado essa garota pra fora de casa eu bem conheço essa garota ó, pega aqui suas fotos pega aqui suas fotos, tá bom? olha calma gente, calma ó, Cate seguinte, Cate Cate Cate, calma vai com calma Cate, Cate peraí peraí olha, não é minha namorada não é crush ela é uma amiga que veio aqui é a mais amiga amiga, viu que ele que você falou, Cate? nada eu falei que é amiga do Stan amiga eu sou o número 1 eu sei que eu sou incrível banco 2N mas é eco é assim mesmo é não saber é o jeito que você se inscreve nas cartas dele não tô vendo amor de bom ah é vocês vão ficar me zoando aham é piatti ah, mas tudo bem tudo bem tudo bem ah, ok tá a gente precisa conversar sobre isso não, ela não é sua namorada eu posso ser o que? tá bom como assim? mas desde quando ela fala por mim? eu não tô entendendo ela só falou eu não tô concordando com nada eu também tô me perguntando ela disse que é minha fã eu tô falando com ele ah, tá bom abacate 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 é o seguinte essa fã ela tá dizendo que é minha fã muito fã fã, fã, fã sabe e... mas ela disse que é minha fã ela tem uma versão minha que nem saiu ainda edição limitada eu ainda ia comprar um desse daqui olha tem eu versão estiloso e ela tem um geleco meu ela usou um geleco meu ela tem ela tem minhas lentes ela tem minhas lentes ela é mesmo minha fã tá, ô Maria então, assim é, a gente precisa conversar ai, Maria mas você pode me chamar de amor da sua vida cala a boca abacate não, não Maria, olha tá, legal que você é minha fã mas eu preciso se retirar da minha casa eu tenho uma namorada e ela tá com muita raiva e eu preciso conversar com ela sobre isso não, ela já foi embora eu vou me desculpar com ela ela já foi embora tá bom a propósito é é é a propósito beijo me liga seu gato a a oi o o o o o ela me beijou a força, entendeu? não beijei ela não beijei ela não eu vi não eu vi ela beijou nada ah, você viu você não tá me ajudando vai embora da minha casa vou te pôr na minha casa, hein ah, aham você quer que eu pare de brigar com ele sendo que ele tá piorando a situação aham aham eu não quero saber querida, ele precisa conversar sobre isso vamos embora da sua casa não o Kati vai ficar aqui vamos embora eu tô aqui atrás ai, eu tava de boa eu não fiz nada você não fez nada você só piorou a situação vamos embora eu não quero mais se der ir embora? não, tá louca não, tá bom fica aí também com ele é isso eu vou explodir todo mundo não, não, não eu tô aí tchau, tchau tchau, tchau vamos lá ai, ainda bem que eles foram embora agora as casas são nossas inclusive tchau, tchau eu tenho presente pra você come isso aqui comer o que? bolo? bolo aham ah não, acho melhor não que isso calma, garota não precisa ficar doida assim é, tio eu tô apaixonada desculpa ah, tá bom tá bom é pra comer o bolo tá você vai ficar insistindo se não comer o bolo, né? aham tá bom não eu não tô me sentindo tão bem vou te salvar com o beijo do bom verdadeiro ah, doida para com isso ah, você entendi eu sou muito lindo tá, olha só você já passou do ponto você tá sendo uma fã meio maluca sabe, das ideias ah, você é maluca ah, você é maluca não, não tem dessa de amor não é a propósito fica aí, tá bom aliás, eu vou substituir isso daqui que eu nunca mais acabei de ver ah, ela tirou as fotos da eu vou colocar o nosso boneco de casamento aqui também e o seu boneco de popular também já tá aqui e eu vou colocar essa foto aqui não, aqui não ficou legal aquela parede ali fica melhor eu vou me trocar tá bom, já volto tá bom, ela é bem maluca mesmo, é uma fã maluca tá, tem um problema como que eu vou desamarrar daqui desamarra mãe, vai essa força tá sabe, a minha mãe tá no telefone e falou que é pra você se desculpar comigo Laysa, sabe assim você tá vendo que eu tô um pouco amarrado beijíssimo você tá me vendo amarrado dentro de uma cadeira e você olha pro meu beijo no rosto exatamente a única coisa que eu consigo ver nesse dado momento olha, é o seguinte me desamarra porque a garota lá é meio maluco já ele vai te falar eu falo com a tua mãe tá bom aí pronto tá, é o seguinte você precisa ligar pra polícia o mais rápido possível eu ligar pra polícia liga pra polícia aquela menina é maluca ela meio que ela passou dos pontos ela não é maluca, né eu que era doida Laysa, você não é doida em nenhum momento eu falei nada é o Kati que falou alguma coisa o Abacate quer dizer, o Kati Abacate isso qual que é o nome da polícia? é 098 200 200? era 200? tem certeza? tá bom, tá ligando aqui tá bom, liga pra polícia alô polícia todo mundo aí eita, mas já apareceu peraí, peraí calma aí que eu não sou fracar eita não, não, não todo mundo aí tá bom, todo mundo me prendo, não me prendo peraí Abacate você é da polícia é o crime é o seguinte assim aquela garota ela me amarrou ela me amarrou ela quebrou as fotos ela é muito obsessiva gente é o seguinte você precisa prender ela sim, sim tá bom, tá bom a gente precisa encontrar ela ela foi se trocar tá bom ó eu vou falar assim oi eu vou chegar assim oi querida tudo bem eu gosto muito de você me dá um beijo é um plano, Laysa você tá quebrando o vidro por quê? eu vou jogar isso aqui fora ah, tudo bem tá bom tá, se escondem e você vai lá e prende ela, ok? você vai se passar por super apaixonado tá bom, tá bom querida, é uma ensinação é uma ensinação é uma ensinação tá bom ó, fica nessa porta aqui ó, que ela não sabe tá bom fica nessa porta aqui que ela não sabe fica junto com a com a Kat tá bom, tá bom tá bom tá bom querida querida nossa, você tá muito linda não não calma, querida sem beijo sem beijo tá bom seguinte olha eu gosto muito de você e eu precisava que você olha pra mim olha pra mim isso, olha você é muito bonita e eu gosto tanto de você e eu quero saber se você quer namorar comigo sabe agora, Kat vai vai prende ela pega essa feia prende ela prende ela não me solta é, ufa tudo que você falar vai ser usado por você no tribunal sai daqui seu escubidu escubidu tanto nome escubidu ela não me xerida em vez de policia é um verde silêncio, silêncio Kat, pode levar ela pra polícia estrangeiro, paga minha fiança não, 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 não Kat, leva ela leva ela, Kat vai, 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 vai ou, você precisa arrumar depois do seu uniforme tá rasgado ela é muito forte vai logo prende ela Laysa não fale nada vem Laysa, eu preciso presta atenção me desculpa mas a culpa não foi minha aquela garota eu fui educado com ela a pior coisa foi ser educado entendeu ai você pode ficar com isso daqui tem duas até ela tem mais de uma estátua ela tem duas tá bom isso coloca fogo de preferência querida tudo bem entre a gente né aham tá tudo ótimo você acordar vai ter surpresa você quer que eu converse com a sua mãe você quer que eu converse com a sua mãe não ela vai aparecer amanhã pra falar com você que dor de cabeça que eu arrumei logo falar com a sogrona deu ruim ai eu preciso fazer compras né será que eu vou esquecer uma coisa tem alguém me ligando peraí ai ai amor você já tá no mercado já não ainda não tô indo pra lá ai que bom tá bom esqueci de anotar umas coisas mas precisa de batata frita e aquelas congeladas com carinha sabe que tem um coisinho e a ração do Teddy do Pog também acabou se você puder comprar uns ossinhos aqueles que eles gostam de ficar fatigando também é muito legal e detergente pra você lavar a louça à noite depois da gel detergente pra lavar a louça mas olha lá a gente não tinha combinado que a louça da noite era sua e a louça do almoço era minha não sei tua vez de lavar a louça não vou lavar a louça é sua vez é sua vez não toda vez você faz isso toda vez tem um zóio tem um nariz gigante toda vez tá bom tá bom eu vou lavar a louça com uma condição tá bom como é que é você disse o que é não você falou que você vai lavar tá bom a gente começou a discutir não você falou que vai lavar agora tá com tosse incrível né pra eu ficar jogando eu tava com tosse pra lavar a louça tá então então você mutou está fala comigo está ai que deu ai oi lindo tudo bem você de novo não eu de novo pelo amor de Deus olha é o seguinte se você tirar o daqui eu 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 vou ver o seguinte vamos começar primeiro entendeu você me solta vamos começar primeiro soltando me solta vovô não sei não você vai tentar fugir eu te dou um beijo na bochecha me solta mas você não vai fugir não vou fugir juro de dedinho tá bom eu vou confiar em você tá bom me solta aí pronto se você fugir eu te prendo de novo tá bom agora comprometido beijo na bochecha ai amei tchau que namorado fica subindo se tu é frito oi não não a Liza eu dei um jeito dela já relaxa o que você fez com ela você não vai querer saber é que eu tava no telefone conversando com ela quando você jogou uma bomba de fumaça e eu vim parar aqui que lugar que a gente tá é relaxa a gente tá na minha casa sua casa me esconderam os secretos de fumar louca eu acho que você gosta eu tenho várias coisas suas aqui você gostou igual tá escrito aqui está eu te amo eu sou sou fã número 1 é você realmente é minha fã olha assim até que você não é tão olha eu tenho até uma roupa sua é essa roupa você disse que é roupa de uma guarda roupa né tá bom eu tenho várias roupas do seu guarda roupa do meu guarda roupa eita pera aí eu posso pegar algum desses aqui eu gostei esse daqui é novo eu quero eu quero eu quero esse eu quero esse você vai me dar você vai dar de presente um beijinho e eu te dou é melhor deixar quieto tá bom tá bom tem até uma vontade ei essa foto aqui faz pouco tempo você tirou quando é eu não eu tenho o cabelo o que? eu não vi nada eu tá bom essa daqui é padrão né eu quero eu quero eu quero eu quero você vai dar de gojô vou deixar você ficar com ela pode ficar eu posso pegar pra mim eu posso 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 pode essa foi número 1 eu quero te ver feliz depois eu pego tem até o de nerd é fica fofinho gatinho gatinho assim você já é um gatinho sem essa daqui mas tudo bem é obrigado tem o de vilão e o de herói que legal é tem até uma foto minha de princípio de o seu você de vilão roubou meu coração inclusive olha a sua estátua bem grande aqui essa estátua é gigantesca né mas olha gostei da sua casa eu só preciso saber onde eu tô sabe só eu posso sair um pouquinho lá fora por favor acompanhe-me tá bom ela vai me levar tá vem deixa aqui o elevador cuidado o elevador vai aqui mas não desce não mas não desce não tá quebrado aí foi problemas técnicos problemas técnicos tá bom subindo até que você é legal pense que você era mais chata sabe eu juro que se eu não tivesse namorada talvez assim eu poderia ser seu eu poderia ser seu amigo eu não sabia o que aconteceu o que aconteceu quem você faz com a Laysa não você não vai querer saber tá bom olha nossa a Laysa é bem difícil cozinhar pra mim viu eu cozinho super bem eu posso fazer lasanha no almoço hambúrguer na janta café da manhã eu posso o Afonso todos os dias se você vier morar comigo morar com você inclusive olha aqui eu tenho piscina piscina tudo laranja né eu tenho uma casa é porque sua cor favorita é laranja então a minha cor favorita também é laranja casa na árvore também eu tenho a casa na árvore tem um salão de beleza ali atrás tem um vod ali que eu empurrei atrás quer dizer o que você fez? nada pera aí deixa eu dar uma olhada eu não vou fugir juro de um dedinho até porque até porque não é possível você fugir porque é meio que é uma ilha é um mundo diferente é o mundo da famaluca calma calma ó é eu gosto muito eu acho você legal sabe famaluca eu sei que você gosta muito de mim mas a gente você tá levando isso muito a sério olha as árvores são laranjas tipo é você pode visitar eu de vez em quando sabe só quando ela ainda estiver não é mas eu vou embora tá não como assim não não tem como você ir embora por quê? olha ao redor da ilha vê se tem alguma coisa não tem nada não tem nada agora é só eu e você aqui por toda a eternidade tá bom tá bom eu mandei trazer em ele ele chega amanhã você trouxe que saudade do foggy né eu não trouxe é bom prazer é por causa que é assim lembro muito a minha casa sabe é bem parecido é porque pra você não sentir falta sabe eu pedi pra fazer exatamente igual ah tudo bem tudo bem olha eu só preciso usar o banheiro você pode abrir esse pikachu aqui eu roubei da sua amiga pimpolha é ela é legal eu gosto de pimpolha você já pode ligar pra ela? não tá bom tá eu vou usar o banheiro tá só um segundo tá bom não tenta fugir mas olha esse banheiro aqui é um pouco observador né só não espia hein vira pra lá não espia hein ó eu tô olhando tô olhando hein tá espiando tá bom tá gente eu preciso dar um jeito de desarpar esse lugar essa carotela é maluca ela é minha fã mas ela é um pouco doida entendeu você viu que ela é bem obsessiva por mim ela tem um monte de fotos por mim por mais que eu gostei daquelas coisas é tem que ler limite né não tô falando só assim não viu tô usando o banheiro não tá tudo bem eu sou um psiquiatra pra você também como é que é? eu ouvi tá não mas é tá bom lavar os olhos aqui beleza eu só preciso dar um jeito de quebrar cuidado pra não sair sua lente que eu sei que você usa lente né se você for número 1 ela sabe demais tá agora eu vou não espia não espia hein tu soube desculpa não espia hein olha pra parede não espia tô olhando tô olhando não espia hein não espia olha pro banheiro agora volta aqui olha olha você não vai conseguir fugir não adianta você não vai conseguir fugir Stanzinho não tem pra onde fugir tá agora a gente brinca desconte-esconte e ela não vai me encontrar Stanzinho 3,2,1 cadê você? também espera a sua Stanz você tá por aqui perto né tá se esconde está hora de zerpar pega a porta e vai abre a porta vamos calma aí Stanzinho vamos pela saída eu vou te achar tá vamos encontrar já tô no jardim mas tem até um ai que fome que eu tô já tem quase um dia que eu não como ah não dá nada ah eu sabia que você ia estar aqui no jardim ah você eu preparei tudo o que você gosta pizza de 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 molhango bolo de molhango bolo de molhango é muito bom né eu não vou poder sair daqui né não tá bom eu vou aceitar então vou só comer então quer comer também já que você provou pra gente vamos é difícil ouvir essas coisas hoje em dia mas tudo bem tá 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 né e agora a base secreta que eu escondi a lá você tá pitando acho que ela fugiu que? a base você disse que tinha jogado ela no void agora ela tá na base secreta é eu joguei ela no void pra ela cair na base secreta tudo bem vamos ver o seguinte olha se você me tirar desse lugar deixar ela embora eu te dou um beijo um beijo um beijão sabe não se você ficar aqui eu te roubo vários beijos não vale a pena não mas é um beijo é um beijo de cinema sabe aquele beijo de cinema assim não eu faço você fazer um beijo de cinema não não eu nunca vou te dar um beijo de cinema vence essa ilha aqui foi feita sob medida pra nós dois a gente pode explorar e por que você tá fugindo não eu quero ir embora por favor eu gosto da minha casa eu gosto que as vezes sozinho sabe as vezes eu preciso de um espaço só pra você vem cá precisa por isso que eu construí uma casa pra você nesse mundinho aqui como é que é? é aquela casa na árvore que eu te mostrei ah você preparou tudo né você não deixa escapar nada claro eu penso em tudo eu penso em você eu penso e tudo é o melhor eu não queria apelar porém eu já tenho uma ideia como fazer quer dizer não tenho nenhuma ideia não já acho que eu tenho uma ideia mas ó queria falar não não preciso cortar o cabelo não preciso é verdade ó sua casa é essa daqui ó sua sala de beleza precisa construir depois eu vou te ajudar a construir viu tá bom ó essa aqui vai ser a casa é tem tudo que você precisa você tá um pouco quebrada mas não tem problema mas eu arrumo ah tudo bem tá tá bom vamos assistir já sei que vai ter Barbie isso vamos assistir Barbie enquanto ela pegar no sono eu tento falar com uma garra uma garra não 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 eu acho que eu ia falar nunca eu não sou você falou alguma coisa de uma garra não eu falei querida vamos vamos querida amor da minha vida privada e tupina isso aí privada e tupina não que não não eu te perdoo tudo bem tá bom desculpa é que eu não sou bom nessas coisas tá vamos assistir eu só preciso fazer ela dormir pra gritar pro Magalho chamar mas dorme rápido né agora é hora gente hora de chamar Magalho Maguinho Maguinho me tira dessa rapaz nossa depois eu preciso passar um pano nessa casa tá só a poeira só eu preciso limpar essa casa na realidade tá tudo sujo nessa casa tá precisa mas a casa é tão grande que eu vou demorar um dia inteiro ou talvez mais porque aquela garagem minha faz um tempo que eu não limpo tá cheio de garraço quase no meu carro ai ai tá vamos tirar o que? jogar um pouco de videogame vou jogar um pouco no meu lugar está 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 peraí eu tô voltando em cima está que foi ah não oi Laysa como que você tá oi Laysa mas por que você tá brava Laysa você tá bem eu não te chamei daquele nome aquele nome proibido eu não fiz nada pra você não você não me chamou de nada o que que eu fiz pra você tá assim eu não fiz nada o que que você fez se você ficou em um bloco com a fama louca ai ai nossa vai precisar dar um tapa na minha cara deixa que isso é engraçado não é engraçado eu não tô achando graça nenhuma olha não foi culpa minha foi culpa da ah agora é culpa dela é culpa dela agora sim você ficou lá porque ela quis ah é porque não tem como sair de um bloco quando você tá lá entendeu era só você ter jogado ela mas eu joguei ela várias vezes só que ela volta o que que é isso Laysa por que o maguinho ele tava aqui desde quando eu cheguei porque agora o maguinho vai me ajudar a resolver isso como assim ajudar a resolver isso eu não tô entendendo ah você vai fazer o feitiço maguinho eu vou deixar você não 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 maguinho não faz isso olha eu te dou qualquer coisa maguinho por favor faz sim maguinho você me prometeu ah vamos lá mais uma vez nesse bloco nesse mundo distante calma tem que jogar oi amor tudo bem tudo bem é sério você é muito bonita assim essa expressão não precisa disso olha só que expressão você não gosta mais de mim você tá falando com a sua feira você é linda com esses olhos esbugalhados agora dá licença porque agora a gente precisa sobreviver em um bloco sabe sobreviver em um bloco já que você queria tanto vem um porquinho que bonitinho ai que legal um porquinho deixa eu fazer uma crafting inteira você sabe jogar né pelo amor de deus claro que eu sei é só você bater assim e aí quebra tudo ah você não faz isso de novo entendeu né por que não agora é regra porque agora se eu vou ficar aqui você não pode acabar comigo aqui nesse bloco tá bom olha tem até tem até minha hippie ali ó estázinho faleceu ali embaixo tá bom não vou fazer isso de novo tá bom a gente tem que trabalhar muito mas muito pra construir uma casa super legal mas eu não quero ficar trabalhando mas você pediu pro maguinho que ele ia ficar com um bloco comigo não queria dizer ai 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 cheguei gente o que você tá fazendo aqui oi isso aqui tá ficando legal quer dizer você chamou ela também não chamei ninguém eu o maguinho que faz o feitiço o maguinho ele faz as coisas oi tchau gente olá olha só quando você se trata de maguinho tem um porquê sempre quando ele faz alguma coisa acontece você não deveria fazer isso porque eu sou a fã número um dele e eu sou a namorada dele pronto tá aqui dito que sou eu olha esse que fofinho esse aqui foi o dia que eu pedi sem namoro né sim eu vou ajudar vocês e eu levei um fora você vai ajudar eu vou ajudar vocês esse trabalhinho aí pra mim tá ficando legal pode deixar eu vou chegar bem pertinho dela aqui não lembra nossa regra lembra nossa regra mas calma respira e inspira não faz de novo não sai você quer levar também olha vamos ver o seguinte olha vamos ver o seguinte se vocês eu tô tentando te ajudar tá tentando me ajudar olha aqui pra mim bem diretamente dos meus olhos seus olhos grandes você tem ai eu tô gostando disso você quer ficar só comigo sim só contigo mas você também vai agora sim eu tenho sossego finalmente ninguém merece essas duas nossa senhora vou pegar aqui esse bloquinho que é um filho perfeitamente ai isso você para com isso ó veio itens ó gente veio itens pra gente entendeu ó grande coisa vamos ver o seguinte aqui vocês porque que fica um silêncio absurdo é que eu tô indo você quebrando com machado ai sabe agora que eu vi mas não é pra quebrar com machado é não tem que quebrar com machado isso ai Laysa mas olha só você está em efeito de namorada em Anderê esse é efeito de namorada eu não eu tô normal só porque eu te amo muito 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 calma calma amor aqui foi você jogou fora não tem problema mas dá uma coisa de novo você tem quantos copia para com o D ficar jogando minhas coisinhas pronto eu peguei vou guardar aqui pra nós tá bom vou colocar bem aqui de fofinho bem aqui ó pronto obrigado entendeu você sai daqui seu garoto tá louco sai daqui eu sou sai você eu cheguei aqui primeiro eu e ele aqui você tá aqui de encherida eu de encherida eu cheguei primeiro mas você também só você vai ver desculpa Laysa desculpa ó deixa eu pegar fazer aqui os bloquinhos ó vamos arrumar isso aqui ai o Stan ele é tão lindo gente e é lindo mesmo ai ele é lindo demais até desde quando você tem essa estátua só eu tenho só que é que eu tenho também né ah você conseguiu aonde eu consegui ué ah você tá vendo como ela é doida eu sei ó Laysa mas tem que dizer que ela é ó Laysa você tem que entender ó tem que passar esse negócio de Anderê você está com processo tá doente eu não tô você fica bicho lú eu nem sei o que isso significa e Anderê é uma namorada maluca que fica maluca da GDN entendeu você tá falando que eu sou maluca não você é você tá falando que eu sou maluca sim você é uma maluca você é linda perfeita bonita entendeu olha Laysa você tem que ver que você é minha namorada ela é só minha fã eu 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 só a gente vai ficar juntos a gente vai ficar juntos pra sempre eu não falei nada eu tenho certeza disso você que ama e eu também explica isso não ela está falando não eu mas você chamou ela aqui pra quê não fui eu que chamei eu falei que é coisa do maguinho Laysa eu falei pra você não chama o maguinho mas você insiste nessas coisas de ficar em um bloco aqui olha meu Deus do céu eu sou sua fã número um e só sei que você é simplesmente demais ninguém perguntou nada você é invejosa você é você daqui tá olha vamos fazer o seguinte vou fazer uma casa tá bom pra gente conseguir sobreviver junto olha aqui a gente não pode brigar você tá com fome eu tenho melancinha hum melancinha olha tem uma melancinha bem ali embaixo vai ali quem quebrou essa quebrou pra gente te desafio foi você que quebrou foi você eu vi tá bom deixa eu fazer um teste rapidão fica as duas bem aqui olha bem aqui na frente é isso bem aqui não as duas bem aqui nesse bloco nesse bloquinho aqui rapidão as duas bem aqui mas não cabe as duas né é difícil não vai eu tô doida pra te derrubar é tentador mas você não vai derrubar é muito tentador você nessa pontinha dá vontade não faz isso não faz isso dá um tapinha dá um tapinha ó já que é assim eu fã maluca vem cá do teu lado assim fica bem do teu lado eu sou a sua fã número um eu fã maluca vou ficar bem do lado dela sabe é porque você gosta de mim né ela tá ficando doida sim eu gosto de você fã número um eu sou fã número um é brincadeira vai a segunda cor preferida dele é preto a segunda cor preferida dele é laranja é lá oi Stan o que é você resolve isso ele gosta muito do miraranha não gosta não ela sabe de muita coisa é o preferido dele vamos fazer um jogo olha só quem acertar mais sobre mim eu dou um presente no final que presente? eu sou sua namorada você não tem que estar escolhendo não mas é porque vocês duas estão aqui você vai ficar comigo querendo ou não eu sei eu sei mas ela também tá no joguinho entendeu? eu vou avançar na cabeça pra ver se melhora você tá me irritando você tá me irritando me desce em paz faz alguma coisa não tem como fazer nada é um bloco gente tá resolvido gente é um bloco vocês vão ficar brigando até quando entendeu? até ela sair daqui mas é quase impossível olha só olha só olha eu tô com fome agora eu tô com o meu look perfeito o look perfeito tá aqui não tem look perfeito não só um look perfeito look perfeito aqui ó igualzinho a roupa dele eu peguei no guarda-roupa dele já estou ela ficou invadindo a sua privacidade eu não tô vendo vocês trabalhar vocês não tão reclamando o tempo todo eu não invadiu eu tô aqui ó fiz até um machado né então que você me deu essa roupa? não te dei nada eu não te dei nada eu não te dei nada olha vamos fazer o seguinte ó eu falei pra vocês quem aceita mais o que? não é só eu que tô usando tá o que? não é só eu que tô usando machado não pode usar machado ela também olha quebrou com o machado consegue né? não pode usar machado não pode usar fica com vontade lá esse machado foi feito pra usar pra você quebrar muito bem entendeu? ai eu posso fazer uma coisa então querida calma aí eu tinha que te falar uma coisa lá embaixo amor tchau você também tchau 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 isso pronto agora eu posso ficar gente eu tenho que ir embora desse lugar eu preciso dar um jeito de ir embora o que que eu posso fazer pra o que que eu posso fazer pra pra dar um jeito de é oi fã número um oi oi amor tudo bem oi não 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 ó não faz isso por que não? por que não pode entendeu? tá vou fazer uma casa vamos fazer agora as paredes vai faz a casa vamos fazer agora as paredes entendeu? vamos fazer as paredes como que pode ser a casa? pode ser aqui? calma sai porquinho você veio me ajudar? aham colocou no bloco vem te me ajudar aqui colocar os blocos né você é uma ótima? eu vou ajudar isso vem 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 aqui ela é bem mais confortável que você viu fã eu nem sei seu nome como que é seu nome fã? eu sou sua fã número um não tem nome? não eu sou sua fã número um mas de terra amor de terra não pelo amor de deus vamos colocar aqui ó bloco de pedra ou de pedra pedra? de madeira você tá com fã? você não sabe? eu tô tá toda hora assim então melancinha então melancinha pra você mas é melancinha eu que te dei muito obrigado amorzinho de nada de nada amor amorzinho muito obrigado amorzinho eu conheci o Insta primeiro então quer dizer que eu sou a favorita dele e ele sempre vai me amar e por mais que você seja doida você não vai conseguir roubar ele de mim porque ele é meu namorado pra sempre esse tempo ele me conheceu depois mas eu claro que eu vou me fazer ele também ai ai gente olha só eu acho que tá passando quase o horário de 24 horas sabe olha eu preciso ir tchau olha tchau 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 gente vamos embora não voltei mais valeu falou agora é minha vez de vazar desse lugar tchau é isso gente obrigado viu Pog não foi tão ruim viu vim aqui no pet shop não é tão ruim né bom galoto se comportou e agora a gente vai poder dar uma voltinha tanto você gosta tá bom vamos voltar pra casa agora eu tô exausto viu você ficou o dia todo pelambulando por aí sem contar que deu só um pouquinho só um pouquinho só um pouquinho de trabalho né tá vamos lá ah ah não mas você mas você você eu tenho quase certeza que eu conheço você de algum lugar não é a papo número um lembra que a gente ficou no mundo só com eu e você lembro claro que eu lembro fã número um só que você fugiu de mim você fica sempre fugindo eu não sei porquê é porque você é um pouco obsessiva demais gosta de mim ai que eu te amo você é o amor da minha vida você é metade da minha laranja você eu sou o cachecol do seu pescoço é cachecol do seu pescoço aham é o que que é aquilo ali aquele ali o que o que é isso aí que sozinho que sozinho eu sou o fã número um ai 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 pode tirar o cabelo da chupa minha filha eu te amo você é perfeito o que é isso calma eu sou o fã número um sabia eu te amo duas já não bastava uma o que que é o que é isso calma eu quero ficar com você não 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 gente já não basta e ouve o que que é pera gente calma eu sou o fã número um por algum acaso você tem casaco dele roupa dele você não tem eu sou o fã número um eu posso resolver isso se a gente não morar você deixa os atos namorar não 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 eu já tenho namorada o que que tá acontecendo gente tá bom tem duas fã número um ele é meu eu sou o fã número um não chega disso gente tá bom só pode ter uma fã número um do stan certo isso é eu vamos para o skin uma competição quem vencer quem vencer vai se tornar fã número um do stan pode ser eu venci eu venci tá bom só me sigam tá bom e por favor não brinca eu não preciso de desafios eu amo ele muito mais cala a boca olha gente vocês não devem estar entendendo nada porém vai ser uma competição quem sabe mais sobre o stanzinho lógico que sou eu né ah veremos veremos tá bom eu separei algumas perguntas e vocês vão ter que escrever e assiniviar entendeu eu vou quem errar vai de next entendeu vai cair na lava bom é oferecimento magai ele emprestou esse mapa aqui tá bom tá vamos lá vamos posso ir pra primeira pergunta pode tá bom a primeira pergunta é quantos anos o stanzinho tem essa é fácil ah eu tô ouvindo você mas ela já foi já eu acho que eu sei calma aí calma aí você não é uma fã de verdade nossa deixa eu pegar os números aqui será que ela sei eu tenho quase certeza calma aí é claro olhou pelo meu aqui calma vamos lá o que você tá que foi eu vou te eliminar eu tenho capacidade vou te eliminar com força não a fã número um acertou a fã número um quer ser tem que cair na lava ela hein tem que cair na lava calma aí calma aí eu vou fazer não não pode que tranquilo olha só você errou 33 eu não tenho cara de 33 eu tenho cara de 16 vocês duas erraram eu tenho eu tenho 18 anos 18? desculpa eu coloquei errado eu ia botar 44 44 você tá piorando você é minha fã mesmo você tem certeza? eu sozinha mentira eu tenho 22 aninhos tá bom então ela acertou você perdeu não acredito isso é injusto pode quebrar isso aqui você não é uma fã verdadeira depois de quebrar isso aqui é injusto tá vamos lá próxima pode quebrar o dela amigo pode quebrar o dela peraí 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 deixa eu quebrar aqui deixa eu te dar um corte pronto agora foi bom vamos para a segunda pergunta já que ela errou eu tô desapontada com você viu fã tô muito desapontada com você eu pensei que eu não vou decepcionar de novo esses fãs aí ficam falando que são meus fãs tá bom vamos para o próximo qual é a minha cor favorita ai essa eu tô em dúvida ai esse eu sei tenho certeza você sabe eu sei sim eu sei sim eu tava ela tá te enganando calma eu acho que era calma eu tenho cachaça ai ela já começou já começou a escrever tá ai eita mas ela sabe mesmo gente ela é boa nisso eu sou a fã número um eu te levei pro mundo só da gente será que você sabe talvez eu possa ter um dado de cor vai dar certo vai dar certo dessa vez eu vou conseguir tá bom tá bom não posso cair tá vendo ela errar tô vendo ela errar cai 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 sopra 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 será que você fica do ladinho vai ficar nervosa ai eu fico nervosa tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom as duas acertaram parabéns eu escrevi eu escrevi primeiro ela copiou ele usava roupa preta o tempo inteiro era o maior gótico trevoso como é que é como é que é você é minha fã mesmo eu tô em duas você é minha fã tá bom vambora coloca o bloquinho aqui pra diferenciar por favor tá bom vamos pro próximo essa daqui é a mais difícil porque o Stanzinho ele não tem o nome de Stan né ele tem o nome de Stan e não tem ao mesmo tempo qual o meu nome verdadeiro que minha mamis me deu ah essa é super fácil quem que não sabe essa tem muita gente que não sabe me confundem com o Lucas ah não quem seria uma pessoa dessa nossa aqui ó é bem easy pensei que você colocar Ronaldo eu já fico bravo ah eu não sei ah ah pensei que você colocar Ronaldo pronto olha eu não posso falar ainda tem que esperar a a outra fã né ela precisa colocar também né fã é eu tô tentando nossa ela tacou os blocos tudo tá vendo né ela tacou algo que você deu fora meu deus ah deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver será que o meu nome escreve assim com H que porra não tem H meu deus não olha só ela acertou você errou o meu nome tem H no meio ele tem H depois do R tá bom você mas eu escreveu o seu nome errado na hora de colocar pode quebrar pode quebrar vamos quebrar aqui ó tutu 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 cu a outra fã está vencendo tá vamos pra próxima pergunta essa daqui é um anime Calma, calma, já tô pulando já Calma, a próxima é Qual o meu anime favorito Aproveitar que eu coloquei um bloquinho aqui pra você Obrigada, obrigada Nossa, não consigo colocar esse bloco porque O meu anime favorito Sim, o meu anime favorito, eu tenho vários animes Eu assisti vários, eu tenho Olha, eu fiz uma lista uma vez, eu assisti mais de 70 animes Mentira, é mentira 50 Porque se assistiu Desculpa Minha anise já tá tão grande Acertei, disse que eu acertei Eu acertei, eu acertei Será que você acertou? É que eu não sei como é que você escreveu Como é que eu vou lembrar Tá bom, vamos esperar Olha Eu sou inteligente Você é muito inteligente Não é sobre inteligência, é sobre beleza Eu sou mais bonita Então eu sou muito mais bonita que você Tá bom, tá bom Olha, eu posso falar qual das luzes é mais bonita que vocês acham Sim Não Só no final Só no final quem vencer Ah, tá bom, tá bom Tá com medo do que ele vai falar eu? Não É só porque você podia ficar depressiva, tadinha Nossa Você levou um diabo de esquerda Você é uma tch-tch-piu Tem que olhar de você Oh, não deixa ela falar assim pra você não Eu não É muito difícil Eu tô meio difícil aqui Achei as letras Achei as letras Tá tudo bem Achou? Conseguiu? Calma Respira 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 Tá tudo bem? Tá, agora eu vou lá Vai dar certo, vai dar certo Um O? Quem começa com um O? Eu já tenho, já Eu já tenho quem vencer One Piece One Piece One Piece One Piece Não, pera Você misturou tudo, não? Calma Eu achei que você não ia perceber Misturou tudo Tá, olha Tem um problema aqui, viu, fã? Se ela acertar Em uma palavra Ela quase chegou em você, tá bom? Tá, gente Posso falar aqui, Bibi, se eu Desculpe Você não gosta de Naruto? Eu gosto muito de Naruto Mas Atualmente eu gosto muito desse anime aqui Eu gosto muito dele Parabéns, você acertou Você me conhece Eu sou justa Eu li ao contrário Eu li Oturan Oturan? Como que seria um One Punch Mas ao contrário? Seria Não Ah, deixa quieto Deu preguiça Vamos pro próximo Que número Essa daqui é polêmica Ai, não Eu duvido Vai, vai Pode mandar O que eu mais faço? Brincadeira, não Essa aí não Tá Quem é o meu melhor amigo? O melhor amigo? Meu melhor amigo Pensei bem Eu tenho muitos amigos Não Masculino Não pode ser a menina Pode ser menina também Pode? Legal Eu tenho amigos Amigas Interessante Interessante Eu acho que eu sei Você acha que você sabe? Eu acho que eu sei Eu acho que eu sei Eu vou chutar, hein Eu vou chutar O meu nome ao contrário é Legnar 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 Tá bom, tudo bem Tá, ele vai Ela vai chutar o Pedro Tudo bem E você É Fã É muito difícil Calma aí, calma aí Eu não sei o nome de vocês duas É difícil chamar vocês duas Eu sou de fã Ai, pode me chamar de fã Número um Ela Pode me chamar de amor da sua vida Como é que é? Amor da sua vida Ah, na mão Você sabe que tem namorada, né? Ah, mas pode ser eu também Tem? Tem Gente Eu joguei a minha letra A fora Não tem problema É uma boa Eu pego aqui pra você Toma Obrigada De nada Deixa eu pegar ela e escrever Nossa, ela demora muito Demora, né? Pim Pô Pim 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 Pou 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 Olha Quer que eu seja sincero? As duas estão erradas Quê? Eu nunca vou revelar que é meu melhor amigo Porque isso não vai dar briga Ah, então Por que você vai fazer? Eu vou quebrar dos dois Não, os dois estão certos Poxa Na verdade faz sentido, né? Então eu não posso quebrar Qual é, cara? Vocês são espertos Você quebrou o meu Qual é? Desculpa Olha, você pode escrever de novo Pode ficar à vontade Não acredito que você vai fazer isso comigo Você é minha fã Olha Se você escrever de novo Eu te dou uma frase Ai, meu Deus Tá, essa daqui é muito difícil Essa pergunta aqui é a mais difícil de todas Qual o nome do meu Cachoro? Ah, esse é fácil É isso Hum, tá empatado esse treco aqui Hum Ela, ela, ela Ai, eu tenho que pegar A letra Se você escrevesse errado Ia ficar muito triste com você Deixa eu colocar aqui É claro que eu não vou escrever errado, né? Escrecendo um pouquinho aqui pra você Pronto Olha, a gente podia fazer a compensação de quem é mais rápido Eu acho que eu tenho a vencer Ué, calma aí É o quê? Ela passou três anos da última vez, tá? Recomando disso Da última vez? Eu não lembro da última vez Quando foi a última vez? O quê? Tá falando sério? Meu Deus Ela tava ali três anos escrevendo É verdade É verdade É verdade Você também Tá bom, tudo bem Tá bom Eu pelo menos organizo as letras E saio rapidinho Pronto Muito easy Pelo amor de Deus Você é meu fã Pog Pog É Pog Pouzer Pouzer, pôzer, pôzer, pôzer Fica até com raiva Escreve o nome do Pog errado Como que pode? Parabéns Você venceu Dito isso, você é fã número um, viu? Vamos pro próximo, tá? Olha, agora Essa daqui é bem fácil Qual é O meu Super-herói Favorito Super-herói favorito Eu sei Meu herói favorito Mas você é o meu herói Eu sou seu herói Você é meu herói também Eu tô com dor de você Eu cheguei na lava, né? É, você me jogou na lava Me desculpa Me desculpa Perdoa, tá bom? Me desculpa Tadinha dela Olha, se você Se eu desculpar com você Eu tiro uma foto com você, tá bom? Tá bom Beleza Tudo planejado Ela já tá escrevendo Hum, ela é bem esperta Olha Tá escrito o quê? Eu acho que eu não tenho H Alguém me dá H Eu te dou H aqui, ó Pega o H aqui, ó Tá escrito Homem Vespa É impressão minha Não O quê? Não, não Eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu vou ganhar Falta pouco, hein? A fã Eu não posso chamar É, tá bom Tá Eu sei que Ela vai colocar Homem do quê? Homem Aranha Homem Vespa Homem de Ferro Tem mais o quê? Homem Hulk, né? Tem mais o quê? Nossa, mas tá difícil assim Tá Bom Deixa eu ver É Eu já falei Tom, tom Tom, tom Vamos ver o que ela vai escrever Ó, você escreveu Pog 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 Apertou o coração Tá doendo até agora Confia, confia Tô confiando Essa figura é certa Vai dar certo? Uhum Ó Homem Aranha Para ver Ela copiou de mim Porque eu escrevi primeiro Essa recalcada Ela nem Ó, eu vou defender ela Que ela nem viu Anaran Paran Emon Para de ler o seu contrário Você tá lendo o seu contrário Posso saber? Homem de medo A partir de agora Quando você ler o contrário Você vai falar, ouviu? Não 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 Tudo bem Tô brincando Calma Brincadeira Tá Vamos agora Para uma das últimas perguntas Nome da minha namorada Ai É muito fácil Sabe por que eu sei? Sabe por que eu sei? Porque eu sequestro ela o tempo todo Como assim? É nada É verdade, né? Tá bom Tá bom Ela sequestra sua namorada E se considera sua fã Meu, você também faria o mesmo Eu só sequestro Eu faria coisa pior Você faria coisa pior? É Você tá vendo como ela é, né? Ué Só sequestra muito fraco Tá bom Tudo bem Tá Agora eu vou esperar a outra fã Colocar aqui Qual que é? A outra Tá ouvindo, né? Ele te chamou de A outra Tá bom Vou chamar você também de outra fã Você é a outra fã Você tá muito perto de mim Me dá um beijo Arrumei um beijo Tá Vou ficar bem noite O nome dela é um pouco estranho Parece que tipo Ela não tem nome, sabe? É meio bizarro Mas tá tudo bem Ela tem nome Na realidade Esse nome aqui é meio estranho Ela tem nome Só que só eu sei o nome dela verdadeiro Ah, então O que não vai valer? É minha ex-namorada O que é? Como assim? Sim O que? Não Pera aí Eu vou chegar nessa temporada ainda Eu consigo pular Eu consigo pular Não Olha O que é essa mocréia? O que? Mocréia? Eu já É a Laísa Ela realmente é Realmente Ela é uma mocréia Porque o namorado dele Futuramente vai ser eu Eu prendi essa doida Na minha casa Ela tá na minha casa agora Como assim não é ela? Mas entendeu ela? Eu prendi a Laísa também Aaaaaa Laísa É Laísa o nome dela Tá Ó, infelizmente A próxima pergunta que eu vou fazer Ela vai acertar Porque ela é muito boa E falta um bloco Então eu já posso Meio que considerar ela Vencedora, não? Ah, pelo amor de Deus Quem venceu foi eu Como assim você venceu? Olha só Perdeu de lavada De lavada Tá bom, tá Vamos lá Vamos fazer a última pergunta Oxe, oxe, oxe Você rouba Calma aí A última pergunta Pera Bom, vamos então fazer o desempate Né, bom Já tá quase dito Desempate? É, ela tá quase Eu consigo pular já Ah, tá Olha só Ô, fã Você desiste? Quer tentar? O que você tá fazendo? Não, eu vou desistir Não, eu vou desistir Não vale, não vale Não, eu vou chegar no final Foi assim, eu cheguei primeiro Eu cheguei primeiro Não, eu tô aqui Eu sou a maior fã do Estão Sai, cai, vai Não Não Eu sou a fã número um Ela é a fã número um Você é a melhor fã que tem no Estãozinho Como você se sente Você não é a melhor fã do Estãozinho? Ah, eu me sinto maravilhada É toda besteira Eu acabei o outro beijo 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 Primeiramente, ela é fã mesmo Você aprisionou a Japinha Que não tem nada a ver com isso Eu errei a temporada Ai Ai, eu acho que ela não vai desistir de tão fácil ser a fã número um Gente Agora vocês fiquem aí no Fulcão que eu preciso ir, tá bom? Tchau Tchau Agora minha estratégia deu certo Eu vou deixar as duas fãs Aí elas nunca vão sair de lá Tchau Agora eu tenho finalmente um pouco de paz para essas duas nossas Eu não vou soltar a Liza se não vier me buscar Deixa a Liza lá Eu vou embora Tchau Ah, que que tá pegando? Onde é que eu tô? Tá de sacanagem Sacanagem Que lugar Estancinho? Oi A minha fã, Malu Obrigada, Maguinho O que que você pediu pro Maguinho? O que que eu pedi? Uhum Eu acho que eu posso Eu posso te jogar bem longe daqui, sabe? Tipo, dá só um tapinha pra você cair, sabe? Você ir embora Não, você não faria isso Claro que eu faria isso Mas por que você pediu isso Eu trouxe até um lookzinho Pra ficar com você, meu anjo Ah, tá bom Olha, vamos fazer o seguinte Já que a gente tá em um bloco A gente precisa sobreviver Como amigos Nada além como amigos Porque eu tenho namorado Se minha namorada fica sabendo disso Ela fica uma fera Olha É verdade Como amigos Uhum Como o que? Vai, quebra aí Como é que quebra isso aí? Eu também tô me perguntando Como que quebra Que tá meia hora quebrando aqui, né? Ué, mas não quer Eu acho que é esse Tá Boa Ai, você é simplesmente demais Tá bom, pronto Eu sabia que você ia conseguir Tá, olha Olha, ele tá muito perto de mim A galinha foi embora Não, a gente tem que ficar perto Quebra isso daí Vai, quebra Não, não Ó Foi bom Eu não resisti Não resisti Eu tava tentando resistir Desde o começo Mas tadinho Eu não resisti Opa, maluca Tadinho Ela foi de next Oi, voltou, né? A gente nasceu Pra ficar juntos A gente não pode ficar separado Mas você voltou Claro que não pode ficar separado Ai, como eu gosto Tadinho Eu tenho certeza Que você ainda vai me amar Nossa Vou muito te amar Olha, mas Mas por que você gosta Tanto assim de mim, sabe? Olha, eu quero Se você é minha fã Assim mesmo, maluca Eu quero saber O porquê você despertou Tanto estresse Meio, entendeu? Eu sou apenas um garoto normal Poderia ser, sei lá Meus outros amigos Poderia ser qualquer outro garoto É, eu sei disso Mas é que você é diferente Você é muito mais legal E fora que você Tem o seu jeitinho especial Sabe? Eu tenho meu jeitinho especial Simplesmente demais Corta isso Isso aqui tá ficando muito legal Cada vez Eu acho que isso aqui Foi bom Foi bom em certo momento Meio que tipo Eu posso empurrar ela Toda vez que ela ficar com esse negócio Ai, qual é? Tá de sacanagem, né? Por que você fez isso? Eu posso saber Porque se você faz Eu também posso Enfim Eu gosto muito Tá se segurando, né? É muito tempo Pra me dar um tapinha, né? Não Não? Não Mentirosa Sabe de mentir Olha só Eu queria essa entrega pra você Mas eu não tô conseguindo pegar Essa madeira aqui Tem treca Olha aqui Madeira Madeira Ah, você que pegou Todas as madeiras Foi isso Tá, vamos então Tentar sobreviver Vamos fazer Como que faz aquele treco? É A gente não conseguiu sobreviver Porque nós dois Somos um só E tudo vai dar certo pra gente Um só Corta esse papinho de um só Eu sou isso Tá, você Eu nem sei seu nome Como que é seu nome de verdade? Você sabe meu nome E outra coisa Eu gosto tanto de Cair sozinha Não Ai A minha fama louca Era igual eu Desastrada Gente É desastrada Igual assim Olha Mas olha só Vamos fazer uns testes Já que você se diz tanto A minha fama louca Quantos anos eu tenho? Eu sou muito a sua fã Você gosta Eu sei da cor que você gosta E você não gosta Só de uma Você gosta de duas cores Que cor A minha cor A sua cor preferida É preto Mas a sua segunda Cor preferida É laranja Igual eu também amo Laranja E a minha cor preferida Também é preto Você sabia? Ai eu amo Preto e laranja Preto é muito bom né Olha Mas por que Logo você foi pedir As coisas pro Maguinho O Maguinho Ele é uma pessoa Que tipo assim Ele Ele Quando ele faz pedido As coisas não é errada Olha a galinha Uma galanha Mas o Maguinho É que sabe Eu pedi Eu pedi que eu tava com fome Entendeu? E aí eu pedi pra ele comida Ai não Não A galinha Tira daqui Tira daqui Nada Não aconteceu nada Você tá indo quem? Ó É o seguinte É A gente precisa fazer uma casa Então tá Pelo que eu conheço o Maguinho A gente precisa sobreviver aqui Até Ficar de dia Até ficar de dia? Aham Mas já vai ficar já Então Então faz uma casa a você Que eu Eu sei que você faz As melhores Casas desse mundo Ah Você não vai nem me ajudar A construir Então fica só olhando Eu vou ficar só olhando Sim Admirando a sua beleza Eu posso ficar pegando Os blocos aqui também Ah Tá bom Eu sou Eu tô doida pra chegar Seu aniversário logo Como assim? Por que? Pra eu poder te dar Um presente Ah Você sabe onde É que dia que eu faço aniversário? Gente É 18 de agosto Uhum Claro que não Eu não faço 18 de agosto não Eu faço dia 25 Olha um pig Sai pra lá pig Eu não quero que você venha aqui Nossa Mas você tá muito irritado hoje Claro que eu tô irritado A última vez que eu Sem querer subir em cima Da galinha Ela me jogou pro Void Ah Mas agora eu entendi Parando pra pensar aqui Eu entendi O porquê que você tá me empurrando Toda hora Por quê? Porque você tem o costume De ficar irritando as pessoas Que você gosta Não Então você gosta de Eman Eu tenho certeza Não 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 tenho não Essa foi boa Não Eu não tenho o costume De irritar as pessoas Que eu gosto Lógico que não Quem disse isso? Você tem o costume De irritar as pessoas Que você gosta Não 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 tenho não Não tem provas Não quero Para Vai embora Vai embora Pronto Mas nossa senhora Vai estar minha mão demais Hein Não A pessoa que eu Pera aí Vamos arrumar isso aqui Vamos Ó Eu preciso de espaço Eu vou fazer uma marcação Aqui ó A partir daqui É meu espaço Entendeu E aí é o seu espaço Na verdade não Não É o nosso espaço Não Na verdade Deixa eu colocar um pouco Mais na frente Aqui ó A partir daqui É o seu Chega um pouquinho Chega um pouquinho Para lá Aqui pronto A partir daqui É o seu espaço Pronto Não tem seu espaço E meu espaço Só tem o nosso espaço Não olha só É que assim Se minha namorada Fique sabendo Que eu estou aqui Com você Presa em um bloquinho Ela vai ficar super Com ciúmes Entendeu Eu nunca mais Nossa Clarissa Namorada Namorada Para ficar com ciúmes Mas por que você pediu Isso para o Maguinho Deixa eu ir embora Eu só quero voltar Não não A gente nasceu Para ficar junto E eu pedi isso Para o Maguinho Para você ver Que a gente tem que Ficar junto Não Com aquela Elisa 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 Então assim Eu não sei Se é uma boa ideia Até porque você é minha fã Entendeu Eu não posso ficar com fã Nem gostar de fã Entendeu Isso é errado Não Nada é fé Eu não sou tão Sua fã assim Não 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 Você usa um óculos A vaquinha Você fala de mim Mas você foi lá E deu de arrasta Para cima Não Eu não uso Você usa óculos Você usa também Um jaleco Igual o meu Sem contar que você usa Lentes de contato Igual o meu Sabe isso? Como é que você sabe Que eu uso lentes? Está vendo? Porque a última vez Que você veio me visitar Tu mostrou que comprou As lentes de contato No mesmo lugar Onde eu comprei Ah, é verdade Eu tinha me esquecido disso Ah, ah, ah Tá O que você está fazendo aí? Eu estou só observando Fica aí Fica, continue aí trabalhando Tá bom Estou trabalhando Trabalhando Trabalha aqui Trabalha aqui Trocou de roupa Pronto Eu nem sou sua fã assim Você está vendo? Eu não sou tanto Mas assim está com laranja, né? Ué, mas é porque É a minha cor preferida Ah, e você não sabe Onde eu moro, né? E não foi lá Não sei onde você mora E não me raptou esses dias, né? Não fez isso Não Não sei Ó Pega isso daqui Sim, sim Agora você tacar O mais longe possível Ah, não Daí eu vou ficar longe de você Não tem como Não, tacou o mais longe possível Tá, deixa eu fazer uma ponta Uma ponta aqui Não me empurra Você não pode Eu não farei isso com você Não Ó Olha Sabe o que eu posso fazer? Se você deixar a casa Um pouquinho maior Eu posso pegar Eu posso comprar Alguma coisa do Miranha Pra você Do Batman Que eu sei que você ama Uma coisa do Miranha? É, alguma coisa do Miranha Como você sabe que eu gosto Do Miranha e do Batman? Você realmente me afasta Eu não sou sua fã Não sou Sai pra lá Não? Não Prova Eu não sou sua fã Ah, tá bom Tá bom Tá bom Olha só Guarda essas coisas Aqui no Balu Guarda aqui No Balu Olha Você podia me ajudar A fazer as coisas Porque se a gente Tem que sobreviver Mesmo aqui Não vai ter lugar Pra gente ficar Pronto A casa está muito grande Eu acho que você é lindo demais E você deveria tirar mais fotos Você não gosta de tirar foto E a única foto que você tem Não mostra o seu rosto Apesar que eu amo essa foto Porque deixa você muito mais misterioso E tão lindo Mas você nunca me viu Como você acha bonito Tem um porém, né? Tá vendo? Ué, mas você é muito bonito Você já me... Você tem alguma foto minha Que eu nunca divulguei? Não Se você postar em algum lugar Você... Eu não sei Você vai se ver comigo, hein? Você vai se ver comigo, hein? É segredo Eu adoro seu sorriso Ah, ah Tá bom Que... Que que é isso? Hã? Que que eu vi agora aqui na tua mão? Que que é isso? Nada, vai lá fazer a ponte Cadê a ponte? Tá bom Vou fazer a ponte Pode deixar Fazer a ponte Pra ir embora desse lugar Pera aí Calma aí, calma Ih, tô sem enderpeel Calma aí, deixa eu voltar lá Oi, é... Então... Vim voltar a pegar enderpeel aqui Só um pouquinho Dá licença Dá licença Já volto Tá bom Tá mandando alguma coisa Ela tem alguma coisa na mão Eu quero saber o que é Vou entrar aí Pega isso daqui Tranquilo Vou usar enderpeel Pra ela perceber Faz tempo que eu não uso enderpeel, hein? Vou tentar usar enderpeel Tomara que não caia Tomara que não caia Aí eu falei Posso tapar o seu reto Tenta de novo Não, passou a reto de novo Vou gravar Você é bom, hein? Você é muito bom Faz tempo que eu não uso enderpeel Aham, eu tô vendo isso O que foi? Nada Então você... Ó, pega aqui o enderpeel Ó, ficou de dia Eu não preciso ficar mais aqui, né? Não, é até o maquinho voltar O maquinho tem que liberar a gente Eu tenho que ficar aqui com você Até ele liberar a gente? Sim, até ele liberar a gente O que é isso aqui? Baúba Preciso de madeiras Porque a gente precisa aumentar um pouquinho dessa casa pra cá Sim, pra gente ficar longe Longe, bem longe de você Aumenta mais pra esquerda Aqui, ó Vou fazer um quarto pra mim Tá bom? Não Um quarto pra você Aumenta pra cá Pra esquerda aqui Nossa, mas nossa casa tá ficando um pouco... Gente Quer saber? Ah, pá Pode ficar aí sozinha, tá bom? Não, não Tchau Você tem que ficar aqui, sabe por quê? Ah Porque eu dei uma surpresa pra você Mas ele tá com essa surpresa tá meia hora aí Já tem tempo Eu... Não, não tem tempo É porque... É porque tem que fazer aqui desse lado aqui Pra ficar bonitinho Ah, desse lado aqui tá bom Vou arrumar aqui pra mim Uhum Aqui, arrumar aqui Vou te ajudar então Vou te ajudar pra... Vou colocar até de terra, olha Nossa casa vai ser de terra Bom, mas agonia esse trago aqui Nossa, mas agonia Nossa, mas agonia Terra não, não dá não Nossa Você é péssima construtora, viu? Eu? Você que ficou de fazer a casa E abandonou a casa aqui no meio do nada Na verdade eu não Eu peguei e falei pra você Me ajuda Você nem... Se que quer me ajudou Ué, eu tava pegando os blocos aqui, né? Eu acho Agora tá pronto Não, mãe Tá certo? Tá certo Aí pronto Isso Aí pronto Tá Ah, era isso que... O que eu queria fazer Tava difícil, hein? É um detalhe bonito aqui Olha, mas eu tô... Quem que é essa? Eu recebi as fotos, sabe? Olha, quando eu tirei... Quando eu peguei meu primeiro carro Eu conheci a foto aqui, a antiga Foi Tomando banho Então tinha que deixar... Teu primeiro banho na casa nova Ah, eu malhando Oh, tem um corpo muito bonito, né? Olha, também tem... Tem... Me dá isso daqui Me dá isso daqui Me dá isso daqui Não Não Me dá isso aqui Não Me dá Não Pronto Você não pode destruir Peraí, fica aí na casa, tá bom? Fica bem aí na casa Que eu preciso só... Fica... Fica aí na casa Fica... Não Para de fazer parkour Fica na casa Não Pronto, pronto Não Que malé Não Seira, viu? Seira... Não Vai embora, vai embora Eu vou ficar com você pra sempre Sai Eu vou me jogar e voltar pra minha casa Valeu, parou